Demora quantos dias para fazer e liberar o CCR? Pois é, rapaz. Então, assim, depende muito da unidade do INCRA que você vai se dirigir. Então, assim, tem unidades do INCRA que recebem muito trabalho. Então, eles demoram para fazer essa análise. Tem algumas que passam para outra unidade fazer análise para devolver. Então, assim, eu acho que só o INCRA pode responder se tem algum tempo mínimo aí. Mas a gente não sabe se tem um tempo mínimo. Mas a gente sabe, como a gente faz o CCR, que algumas podem ir bem mais rápido e outras não. Tem municípios que é tranquilo, que você dá entrada, ou de dois dias, três dias, já está aí. Tem outros que demoram aí dez dias, uma semana, ou até mais que isso, para criar o seu CCR. Bom, o ideal é sempre ficar ligando para o INCRA. Você pode ligar para a sua unidade mais próxima aí e aí ligar. Liga para lá e pergunta quanto dia demora. Ele pode dar uma ação geral aí da área dele aí para fazer o CCR. Liga para lá e pergunta.